Aí ó, a balsa Tamo ajudando a rebocar aqui, ela quebrou Essa aqui é a nossa balsa Duas balsas Mas aqui é uma Uma balsa maior que a nossa aqui, ó Tamo ajudando a rebocar aqui Viu Amazonas? Vai ser no endereço Rebocador quebrado, tá do lado de lá Aqui o Jean Filho 61 Botando pressão Você tá doido? O nosso não fica atrás não Ó tucho de fumaça aí, ó Aqui ó A gabine do comando Todos os aparelhos aqui, ó Vádio Ússola É aqui a rota que tem que ser feita Cada lugarzinho que ele passa Profundidade É assim que funciona Valeiragem aqui é completa Tamo que vamos Vê se nós chega lá no Manaus Misericórdia É bom, gente Isso é a vida nossa Depois o povo fala que nós não trabalha Que nós é drogado É vagabundo É isso e aquilo Viva a Rede Globo, né? Quem gosta de Rede Globo aí, ó Quem aplaude a Rede Globo aí, ó Manda os caras vim aqui com nós Enfrentar o que a gente enfrenta Tá bom, gente? Um abraço pra vocês aí Tudo de bom